Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui hoje no loteamento Tejada, aqui na rua Cairo. Nós recebemos por meio da nossa audiência aqui da Lagoa TV um pedido de ajuda, né? Pra divulgar a história dessa senhora aqui, da Dona Maria. Dona Maria que tá passando por uma dificuldade grande na vida. E tá com um problema com o filho dela, que era o único companheiro dela aqui. Ela vai contar um pouquinho da história e eu tenho certeza que essa oportunidade que ela tá dando pra gente vir até aqui pra contar a história dela, eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado vai se solidarizar. Querida, primeiro obrigado por ter trazido aqui e já calma para de chorar, tá? Conta pro pessoal de casa o que que aconteceu com a Silvia. É, o que aconteceu, meu filho tem 51 anos, ele era reciclador, trabalhava com o carrinho dele, todo mundo conhece ele, todo mundo conhece ele, deu uma isquemia cerebral nele, depois deu a segunda, eu tô com ele na cama, levanta assim os pouquinhos, tem que ter ajuda pra dar banho, pra tudo. Eu tô passando pela situação, bem, os remédios dele, muitas vezes não tem na saúde, a maioria. Então, é, tudo tá muito difícil e eu aqui em Tapes não tenho, só eu e ele. E é o que tá acontecendo comigo, eu também sou muito doente, tenho câncer nos ossos, tô trabalhando numa carroça, eu tenho que subir numa escadinha pra poder subir na carroça, pra sair e trabalhar todos os cento dias, pra ganhar 10, 15 reais, pra não deixar faltar o leite pra ele, uma bolacha, porque eu só recebo no final de mês um salário mínimo. E é essa a minha situação. A senhora mesmo, estando com dificuldade, a senhora tá trabalhando? Trabalhando todos os dias, saindo de carroça, hoje já saí, já voltei, tá aí, ó, minha carroça, que é, que eu tenho que... A sua família, a senhora tem mais família? Em Tapes não, tenho só um irmão em Porto Alegre, que mora lá em Porto Alegre, também ele é doente, eu também não tenho muitas condições de me ajudar, mas que ele pode, ele é uma palavra amiga, sempre ele me liga pra saber como é que tá, mas ele também tem a situação dele difícil também. A senhora tava com problema na luz, né, teve a sua luz cortada, foi amigos que conseguiu. Orei pro Senhor da Sé, veio ali pra contar, eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não cortasse, porque não tem como eu ficar sem luz, ele cortou. Eu fui até na defensoria pública, pedi um eliminado pra ligarem a minha luz, então queriam, querem que eu leve, é, laudo que ele necessita de aparelhos, de, que use a luz. Então, tô ali com os papéis, encontrei esse rapaz que me ajudou, me deu o dinheiro, pagou a minha luz, pra não cortar e já tô com outra conta ali. E aí, não adianta a gente explicar, meu filho ficou assim, por falta de remédio, ele começou vomitando, vomitando, se queixando de uma tontura. Eu levava no hospital, levava no poço, só que eles diziam que era uma virose. Quando eu vinha, ele já não caminhava mais. Ficou cinco dias internado em Camaguã. Veio, Deus que veio, tô assim com ele aqui em casa, pra levar no médico, é uma dificuldade. Era tudo muito difícil. Não, ajo, do que mais, do que de prioridade, assim, a senhora necessita, assim, agora, aqui, a cadeira de rodas, né, a senhora precisou de uma cadeira de rodas pra ele. A senhora também... Eles me conseguiram uma lá na saúde, mas tá rasgando já embaixo, né, mas é o que eu tenho pra botar ele. Seria uma... E coisas assim, né, pra mim, alimentação, eu tô sem nada, eu saio de manhã, o que eu consigo, compro o leite, uma bolacha, que é o que ele mais pede, uma bolacha, essas coisas. Então... Como ele tá na cama, assim, pra gente se mexer, a senhora que ajuda ele pra... Sim, é, tem agora um rapazinho que é amigo dele, que vem porque eu não tenho condições de pegar ele pra dar banho e tudo, então ele veio, dá banho, leva ele, dá banho, põe na cadeira pra mim. Por causa que é, eu também tenho muita dificuldade pra caminhar pra tudo. Minha situação é essa, aqui em Tapes eu não tenho, né, eu vim pra cá, morava em Porto Alegre. Como que a senhora mora aqui? Eu moro aqui em Deus de 2008. Vim pra cá, perdi meu esposo pra fazer três anos. E agora eu tô com dificuldade, queria ver se eu vendia pra mim ir embora, mas... Tá difícil. Mas eu tenho certeza, Dona Maria, que a gente vai conseguir bastante ajuda pra senhora. Eu tenho certeza, não tô nem... Eu tenho certeza. É, assim, nunca, nunca, nunca aconteceu isso. Tia Calma, todo mundo passa por dificuldade, querida, todo mundo passa, tá? Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa. A senhora é uma guerreira já, a senhora trabalha na carroça aí, a senhora... A idade que a senhora tá aí, a senhora é com problema de saúde, todo mundo passa por dificuldade. Uma escadinha lá, ó, eu põe pra subir e pra descer na carroça. Eu não consigo e tem que tá me cuidando pra não cair. Dona Maria, qual é o seu endereço exato aqui? É Rua Cairo, número... Rua Cairo, número 806. Rua Cairo, número 806. Senhora, qual é o horário que a senhora tá sempre em casa, pra pessoal que vinha aqui lhe ajudar, que de repente não lhe acha, qual é o horário que é certo que a senhora tá em casa? É meio-dia, sempre eu tô em casa. E de tardezinha também, né, porque eu venho, tenho que tomar remédio de horário, né, então eu tenho que vir às vezes pra também, porque tem dia que eu tenho que deixar ele sair e ele fica. Então eu trabalho um pouco e venho olhar como é que ele tá. Porque a gente, quando eu pego lixo, eu tenho que largar lá no lixo, dependendo da reciclagem. Então eu passo... A senhora segue fazendo o trabalho que ele fazia. Sim, só que ele trabalhava com o carrinho, que eles de puxar, né, e aí eu consegui essa carrocinha, e aí é como eu trabalho é com ela. A gente pode ver que é uma história, infelizmente, isso que a gente tá falando, é mais uma vez, quando a senhora souber essa quantidade de pessoas que passam por dificuldade aqui nessa cidade, a gente ficar pasmo, porque é mais uma situação, e é aqui, né, é TAPS, né, é uma situação que todo mundo tá... Ninguém tá livre de tá com a vida, tá bem num dia, no outro dia, né, o filho dela é trabalhador, né, aí teve um problema grave de saúde, tá impossibilitado de trabalhar, tá acamado, e a dificuldade chegou, bateu, assim como já bateu na porta de várias pessoas, e o que a gente tem, ou que eu sempre falo que a gente, e eu tive uma amiga minha que sempre fala pra mim, Feijão, a gente tá no mundo é pra se ajudar, a gente nunca sabe o dia de amanhã, Dona Maria, mas uma coisa que eu peço pra senhora ficar tranquilo, que ajuda, pode ser que não venha a cavalo como a senhora anda ali, mas vai vir bem rápido, bem rápido, a gente vai conseguir ajuda pra senhora, viu, a senhora não tá sozinha, não é porque a senhora só tem um irmão que mora lá em Porto Alegre, a senhora não tá sozinha, a senhora não tá sozinha, a senhora tem fé? Tenho muita fé. Então fica tranquila que vai dar tudo certo. Foi por acaso que encontrei uma pessoa boa que tá me ajudando, ele disse, não, Maria, eu vou procurar pra... Porque ele viu meu desespero de ver meu filho desse jeito, só ele e eu doente, então eu penso assim, se eu caio numa cama também, quem que vai ser dele? Fica tranquila e para de chorar, tá meu amor? Para de chorar, tá bom? Tá? Tu vai prometer que tu vai ficar tranquila, porque eu sei que tu tem problema, quando vê tu vai ficar, tu promete que tu vai ficar tranquila? Promete mesmo? Tá bom então. E a gente vai, inclusive pode entrar em contato comigo mesmo, meu telefone, vou deixar na tela, pode entrar em contato pelo WhatsApp da TV Lagoa, pode entrar em contato pelo Face da TV Lagoa, e aqui na Rua Cairo, número 806, ao meio dia e depois de tardezinha, né? Sim, sim.